O Número de Mortes Confirmadas Passou de 200 O Governador declarou um estado de emergência E descrevido os viagens E corpos alinhados nas ruas O Número de Mortes Confirmadas Passou de 200 O Número de Mortes Confirmadas Passou de 200 Acredite em V Fortas O Número de Mortes Confirmadas Passou de 200 Porto Santo, se segura! O Número de Mortes Confirmadas Passou de 200 O Número de Mortes Confirmadas Passou de 300 Pega a 71. Tá legal, eu sei. Pai. A gente não sabe. Estão falando que é um vírus ou um tipo de parasita. Foram os terroristas? A gente não sabe. A gente tá doente? Não, claro que não. Por que tá tudo explodindo? Não tem sinal, não tem rádio. Há um minuto o jornal não parava. Como vocês sabem? O quê? Que a gente não tá doente. Parece que são mais as pessoas da cidade. Por isso fecharam a estrada. Caramba. A casa do Jimmy. Caralho! Todo mundo teve a mesma ideia. Não dá pra passar. Tá, calma. Vamos pensar. Pensa direito. Merda! Vai pela grama. Corta aqui e pega lá do outro lado. Tá, tá. Tá legal. Sentido oeste. Segura aí. Que saco! A merda do exército. Isso não é bom? Pra eles, mas a gente queria chegar naquela estrada. Tá, continua. Vai pro norte. Vai ter muita gente. Não dá pra ir pro sul, nem pro leste, nem pro oeste. Pra onde mais a gente vai? Tome, anda! Tome, anda! Eu conheço o caminho. Vai dar. Tá, mas e depois? Sei lá. México. Longe. O mais longe que der. Tem combustível? Três quartos de tanque. Tá. Pega a cidade. O campo de golfe perto do rio. Atravessa. Pega a estrada do outro lado do bloqueio. E passamos. E se já estiverem tudo? E se não tiver pra onde ir? Que porra é essa? Quanta cabalinha. Vamos de aqui, tá da volta. Segura aí. Merda, olha isso Beleza, segue, segue Cuidado aí, caralho Tome, não dá pra parar Não posso atropelar essa gente Tá falando sério, só acelera Vai Volta, 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 volta Tô tentando Tô tentando Tô tentando, mas não tem pra onde ir Pegue um dedo Tem beco, tem gente pra todo lado É por cima então, a gente tem que sair da rua agora É o que eu tô tentando fazer, tio Vai, tudo certo, só não para Pai Puta merda Vai Vai Oi! Sarah Sarah Fica aí, não se mexe Tommy, tudo bem? Tô, eu tô bem Vem cá, pode apoiar em mim Vem cá, vem cá Eu tô aqui Tô contigo Tô contigo Você tá bem? Você tá bem? Meu tornozelo Tá, calma A gente tem que sair da rua Tome 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 Vai pro rio, eu arranjo um caminho Tira ela daqui Tira ela daqui, tio Vai A gente não pode deixar ele Dá pra correr? Não Fica olhando pra mim Tá bom Tá bom? Tá bom Não, olha pra machinada T productivity Tenta 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 Ah, 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 ah Tudo bem, meu amor, tá tudo bem Não se mexa A minha filha machucou o tornozelo Fica parado Ok Calma aí, a gente não tá doente Tô com dois civis perto do Rio Uma ferida Tornozelo Mas e o tio Tommy? Eu vou te levar pra um lugar seguro Depois eu vou atrás dele Tá bem Desculpa, pode repetir? Aí, ninguém mandou se mexer Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor A gente não tá doente Senhor A gente não tá doente Eu sinto muito Por favor, não Por favor, não Não Não, não Não, 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 não Calma Tá tudo bem Tá tudo bem Tira a mão, amor Tira a mão Não Eu sei, amor Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que tá doendo Calma, 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 calma Para Calma, meu amor Tá tudo bem Você tá bem Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, bebê, eu sei, eu sei Eu sei que tá doendo Mas vai ficar tudo bem Tá bom Amor Amor Amor, me escuta Eu tenho que te levantar Ok? Eu tenho que te levantar Ouviu? Vem cá Vem Eu sei, amor Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tome, me ajuda Joel Anda, amor, anda Vem Você tem que levantar Anda Vem, levanta Levanta, meu amor Vem 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 Aí, vê se toma cuidado Não sai pra rua Nas próximas noites Os merdas dos vagalumes Estão explodindo tudo É fácil alguém se enganar no escuro Se cuida É, você também Eu juro que eu não queria Te passar a perna Desculpa Cara Vamos deixar essa história pra lá O que mais você vai fazer? Vai me prender aqui? Me matar? Peço Qual é? Porra, Robert O que você quer? Eu quero que você esqueça que isso aconteceu Tá Não faz isso O que? É uma bateria de carro Eu paguei por ela Você vendeu pra outra pessoa E gastou meu dinheiro Acha que eu nunca fiz isso? Os meninos te arrebentaram Tá, então ensina pra eles Corta um dedo Ou qualquer outra coisa Não me interessa É seu pessoal E o seu cara? Assim que ele te ver Sério Se põe no meu lugar Ele me escuta Eu dou a minha palavra Ele não vai machucar você Sei lá Eu falo que eu fui atacada Por uns moleques E aí eu e você Seguimos nossos rumos Eu só quero ir pra casa Beber Até a minha cara parar de doer Tá, tudo certo? Eu não vou deixar o local Imediatamente Não voltem até receberem permissão Das autoridades da petra Estão atirando Estão atirando De joelhos De joelhos Não, não Cala Não, eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou A galume Me! Conta devagar de 1 a 10. 1, 2, 3, 4. Devagar. E com clareza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não fode. Estica o... Fala o seu nome devagar. Jerônica. Igual a ontem. E anteontem. E antes de anteontem. E antes... Olha só, vão começar a me procurar. Gente da Fedra, estão me ouvindo? Me solta, senão vocês vão ver, seus filhos da puta! Nem era pra eu estar aqui! Eu preciso da bateria, Tess. O carro não anda sem ela. E se eu não chegar no Tommy logo, ele vai morrer lá fora. Tá, foda-se. Vamos pegar o dinheiro e a bateria. Mas, Joe, escuta. O Robert morre de medo de você. Se chegar lá pagando de Clint Eastwood, ele vai ficar sabendo e sumir. Você precisa respirar. Para quem ele vendeu? Não sei. Onde ele está? Eu não sei. Ainda. A gente vai descobrir, discretamente. Entendeu? Tá bem. E aí? Relaxa, eu não quero nada. Mas, se estiver perdido... Se você me mandar procurar luz, eu quebro a sua cara. Bom, custou uns cartõezinhos, mas... Achei. Parece que ele está levando a bateria para um prédio marcado de vermelho, mas escuta essa. Na esquina da Chilma, com a classe. O prédio que o Miguel usava. Também acho que é. A gente pega o túnel do metrô de Highmarket, entra no prédio por baixo e pega o Robert de surpresa. Vão pegar esse merda. Um, dois, três, quatro. Fala aí, Verônica. Como é que você está? Igual. Então eu posso ir? Não. Eu não vou contar nada para ninguém. Eu juro. E você vai para onde? Para o colégio militar da Fedra? Que é tanto assim virar soldado? Você acha que eu escolhi aquele lugar? Me mandaram para lá quando eu era um bebê. É para órfãos. Não foram eles que te mandaram para lá. Fui eu. É ele. Por acaso você é a minha mãe? Parece que eu sou a sua mãe. Não. Não parece. O meu nome é Marlene. Eu sou líder dos vagalumes da zona de Boston. Por que uma terrorista me deixou com a Fedra? É onde você estaria mais segura. E você estava segura até decidir fugir. Terroristas? A Riley era terrorista. Nós vamos embora hoje à noite. E vamos levar vocês juntos. Ele chegou. Cinco minutos. Está morto.